A Prefeitura de Caxias realiza no próximo dia 22 de janeiro solenidade no Palácio da Cidade com os primeiros convocados na área da educação para que tomem posse. Em seguida, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, vai realizar mais uma convocação dos concursados. Somente na área da educação serão mais de 70 professores que serão convocados para iniciar suas atividades já neste ano letivo. Dando início a uma nova vida, agora prestando serviços para os caxienses. O concurso público de Caxias já convocou mais de 60% das pessoas que passaram no certame. O prefeito de Caxias, Fábio Gentil, durante o programa Café com o Prefeito, confirmou que gradativamente vai chamar todos os concursados. Todos irão tomar posse de fato de direito da educação. Os guardas municipais que fizeram os cursos, a Polícia Militar, que é quem fez o curso dos guardas municipais, vai entregar para a gente essa semana, hoje ou amanhã, a lista dos aprovados. Todos os aprovados serão empossados no seu carro. Olha aí. Então, vamos chamar mais. Todos os agentes do Comitê de Saúde já foram chamados. Ampliou-se de 300 para 400. Ah, então já finalizou a formação da Guarda Municipal. Já finalizou. Só falta passar o resultado oficial. Então, a educação está chamando os concursados para dia 22 se apresentar. E dia 22, ou entre 22 e 25, já saiu uma nova lista da educação, chamamos os outros cargos da educação também. Quer dizer, os cargos administrativos, né? A prefeitura está fazendo sua parte. Fez o concurso, está valorizando. É, valorização, né? Vamos ficar para nós, né, Renato? Na primeira chamada, o concurso contemplou profissionais de diversas áreas. Há exemplos de transportes, assistência social, planejamento e administração, dentre outras. Sendo 170 profissionais para a área da educação. Há exemplos de professores, monitores escolares, auxiliares de transporte, manipuladores de alimentos, zeladores, secretários escolares e auxiliares administrativos. Sendo que, ao todo, 423 profissionais foram convocados em março de 2019. Em agosto de 2019, mais 70 candidatos aprovados para o cargo de professor foram convocados. E, em novembro, 61 agentes comunitários de saúde também foram convocados. O concurso da Prefeitura de Caxias foi realizado em 2018, para 1.178 cargos.